Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Acesse já, primeiro link na descrição. Então, pra você que quer ficar por dentro de tudo, porque galera, lembrando, nada se trata de rumor, é tudo oficial. Fica até o final do vídeo e também se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês. Hoje tá rolando lá a Tour na Itália, o World Tour que eles estão fazendo rodando todos os países mundiais. Na verdade, os principais países que vendem o PES, vamos dizer assim, né velho? E então, hoje é lá na Itália, e eles estão liberando todas as informações da Itália. Então, muito provavelmente amanhã, se tudo der certo, eu traria um vídeo cobrindo de tudo que for saindo hoje. Então, se inscreve no canal e deixa o seu like aí também, velho. Então, vamos lá começar. Bom, galera, hoje no dia 17 de julho, tivemos liberado todas as informações da Liga Master. Sim, e todas essas informações são oficiais, porque foram disponibilizadas e liberadas diretamente do site oficial da Konami. Inclusive, pra vocês que quiserem dar uma olhada, estará no primeiro link na descrição. E eu vou trazer pra vocês todas essas informações que tivemos divulgada. Que eu acho que são realmente todas que serão inclusas ainda nessa versão do PES. Então, fica ligado no vídeo, porque eles liberaram tudo detalhadamente como é que funcionará. Todas as novidades que serão inclusas. E realmente, são coisas muito interessantes. Não é uma coisa tão expressiva assim, não dá pra falar que é uma Master League completamente diferente como será. Provavelmente o MyClub. Mas são informações muito interessantes, que farão sim, que acrescentarão bem mais do que as novidades que foram inclusas no PES 2018, por exemplo. Então, vamos lá começar, galera. Temos muitas informações muito interessantes. Tivemos até imagens do modo, dos menus liberados. Então, isso é muito interessante. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês uma imagem que foi liberada lá da PES... Da PES Tour lá, que tá rolando lá na Itália. Não é nada em relação à Master League, mas é a imagem de... De... Entrada do jogo, né? Aquela imagem de quando você aperta o X ou Start. Que será muito diferente do que foi nos últimos anos. Porque o PES 2018, por exemplo, era composto pelos principais jogadores do Barcelona. E agora terá só o Filipe Coutinho lá, realmente revelando que ele é o principal. O garoto propaganda Master. O principal garoto propaganda, o principal embaixador. Que representará e levará o nome da franquia PES pra esse ano, pessoal. Ou seja, o Filipe Coutinho está com moral lá, né, mano? Dá pra ver que só ele será incluso na tela de Start. E agora, eu só vou aproveitar pra vocês pra esclarecer uma dúvida das pessoas que estão me perguntando. Como é que funcionará se o Filipe Coutinho se transferir para o PSG? Embora isso seja uma coisa muito pouco provável de acontecer. Mano, se isso acontecer, realmente vai... Mano, vai ferrar pra Konami. Que nem foi o Neymar na temporada passada. Ele vai se transferir pra lá e muito provavelmente eles terão que escolher outro garoto propaganda pra... Compor o jogo, porque o PSG não é parceiro premium da Konami. Então, não seria possível deles utilizarem... Continuarem utilizando o Filipe Coutinho. A não ser que eles fizessem ele com a cabeça da seleção brasileira. Que eu acho que é uma coisa muito pouco provável. Por ser o último ano de parceria com o Barcelona. Eles vão sim tentar incluir um jogador que joga no Barcelona. Então, se o Filipe Coutinho deixar o Barcelona. Pode ser que, em cima da hora, eles incluem o Messi ou o Suárez novamente na capa do jogo. Ok, pessoal? E agora sim, partindo pra falar as informações que tivemos. Da Master League, pessoal. Num site oficial da Konami, elas fez uma grande atualização sobre a nova Master League do jogo. E logo de cara, por diversas imagens que eles foram soltando. Porque eles fizeram as imagens sim. E já liberaram algumas informações pra nós. E aí vemos que o Arsenal e o Liverpool, obviamente, virá licenciado no PES 2019. Que era uma grande dúvida da maioria das pessoas. Quais times ingleses vinham licenciados. Porque até então, não teríamos a confirmação. Só que nessa imagem eles já deixaram bem claro. E já destacaram o Arsenal como seu logo oficial. Ali, já no calendário da Master League ali, vocês podem perceber bem, né, pessoal? O menu não é novo. Não é um menu completamente alterado do PES 2018. Ou seja, é o mesmo menu. Só que ele teve uma boa repaginada. E... Realmente ficou bem bacana. Eu curti, pessoal. Ficou um menu bem mais clean, né? E bem mais prático mesmo. Ficou bem mais bonito, né, velho? Eles simplesmente mudaram as cores do menu, basicamente. E os formatos dos cursores. Mas eu realmente curti essa mudança. Eles podiam ter feito uma mudança um pouco mais radical. Só que por esse ano, eles decidiram manter o mesmo menu com leves alterações. E agora vamos falar um pouquinho sobre o modo, pessoal. Sobre as novidades que a Konami soltou no seu site sobre o modo do jogo. Teremos um novo feed, ou seja, que será incluso no menu da Master League, pessoal. E trará vídeos, velho. Ou seja, naquela tela que fica no meio... No meio da tela onde mostra as informações que vocês resolveram. O Henderson lá dando entrevista. Eles incluirão vídeos nessa tela. E não só há imagens como vimos nos 3, 4 últimos anos. Ou seja, eles podem incluir imagens e vídeos da coletiva de imprensa de um técnico. Ou seja, de um técnico recém-contratado. Se você for incluso aí, sei lá, contratado por um novo clube. Aparecerá sua coletiva de imprensa ou até de outros técnicos que forem essenciados, talvez, se tivemos. Também a conquista de um campeonato. Então, é... Aquelas pequenas animações de levantamento do troféu, né, velho? Logo após você ir conquistá-lo. A cerimônia de premiação. Pode aparecer nessa tela aí também. Pode ser também a premiação de um título individual, sendo ele melhor jogador do mundo, melhor jogador da Europa. E assim vai. E também momentos que destacarão os principais triunfos do clube que você está treinando. Ou seja, cenas do vestiário, cenas dos seus jogadores. E assim vai, pessoal. Ou seja, teremos um bom recurso, né, velho? Já estará... Já dará muito mais interatividade com o modo, né, velho? Você realmente saberá bem mais do que está passando. E não será todas escuras como era no PES 2018. Você não tinha, basicamente, nenhuma ideia do que estava acontecendo com as outras equipes. Quais jogadores que estavam jogando bem. Quais troféus eram conquistados nas outras equipes. E agora podem, sim, aparecer nessa tela do meio. Que será, basicamente, funcionará como um jornalzinho. Onde irá informando vocês de tudo que for ocorrendo com o decorrer do modo, né. E isso é muito interessante. Era uma das coisas que eu mais reclamava. Porque, simplesmente, você não sabia quais jogadores que estavam jogando bem. Quais equipes que estavam jogando bem. E pra até você contratar esses jogadores, né. E agora vocês, muito provavelmente, terão bem mais interatividade com o modo dessa forma. Tivemos imagens liberadas pra vocês. De como é que funcionará o desenvolvimento dos jogadores que estão presentes nas suas equipes. Ou seja, o desenvolvimento dos seus jogadores será bem mais preciso e realista. Ou seja, incorporando todas as 11 novas habilidades que foram inclusas. Que foram mostradas lá nos trailers. Ou seja, as habilidades do goleiro que agora farão parte, sim, dos principais treinos. E, além disso, pessoal, também haverá uma função para determinar a importância de cada elemento nos treinos dos jogadores. Isso é realmente muito interessante. Você terá, realmente, um pouco mais de liberdade pra definir como é que seus jogadores jogarão. E como é que você preferirá se entreinar os seus jogadores. E quais habilidades vocês querem que eles melhorem. Porque no PES 2018 funcionava basicamente dessa forma. Vocês iam jogando partidas. Era muito pouco a liberdade que você tinha para escolher quais treinamentos vocês queriam que os seus jogadores praticassem. E, dependendo de como ele for atuando nas partidas e não nos seus treinamentos. Os overs deles iam aumentando gradativamente, né, velho. Isso era muito pouco e realista. Agora, vocês terão, sim, a liberdade de escolher os treinamentos que os seus jogadores farão. E eles irão, sim, evoluindo gradativamente, dependendo desses treinamentos que vocês forem incluindo nos seus jogadores. Dependendo no que você quer focar. No chute, na velocidade. E isso irá, sim, ir melhorando com mais impacto do que as outras habilidades. E também, pessoal, os usuários poderão, sim, desenvolver os jogadores de acordo com a estratégia de seu time. Isso é realmente muito interessante, né, velho. Se você quer jogar no tic-tac, na velocidade, na marcação, o seu time, sim, irá melhorando nesses aspectos. E você, realmente, se tirar um pouco mais de facilidade para jogar nesse seu recurso e nessa sua estratégia. E também, pessoal, o fluxo geral das negociações de transferências mudou, pessoal. E para que os termos e condições sejam, sim, conhecidos desde o começo. Porque, normalmente, vocês vão lá, perguntam para o time adversário quanto eles querem por tal jogador. E eles mandam o preço dele. Vocês, simplesmente, só têm a liberdade de ir abaixando. E lá, simplesmente, só mostra a porcentagem de chance deles permanecerem na negociação. Agora, vocês saberão, sim, desde o começo, quanto vocês querem oferecer. Eu acho que funcionará, basicamente, como o FIFA. Vocês, simplesmente, dão a proposta inicial. E não eles que pedem um valor, mas sim que vocês vão lá e dão a proposta inicial. E a outra equipe só responde se quer continuar a negociação ou não. Eu acho que funcionará, basicamente, dessa forma. Isso é muito melhor, claro, né, velho? Porque vocês, quando pedem para negociar com o jogador, vocês só têm em visão quanto que ele vale. Só que o que a equipe vai pedir, muitas vezes, é muito maior do que aquilo. E, cara, agora vocês, realmente, vão dar o valor que vocês acham justo pelo jogador. E a outra equipe só fala se aceita ou não. Ou, simplesmente, se eles querem um pouco mais. E assim vai. Isso é, realmente, muito mais interessante, né, velho? E, também, pessoal, vocês terão, também, poder... Vocês também poderão revisar os traços da personalidade de cada jogador que você irá contratar. Ou seja, ver no que aquele jogador é bom. Ver quais são as habilidades dele. Isso é, realmente, muito interessante. Porque isso será um ponto bem mais detalhado no PES 2019. E não, simplesmente, só lá, os overs deles. E quase nenhuma informação geral sobre ele. Como é que ele atuará na sua equipe. Então, realmente, vocês terão, sim, em mente, já, se ele é o jogador certo para cada posição que você está visando contratar. E, também, pessoal, a personalidade de cada jogador pode ser desenvolvida e alterada com base em um dos quatro traços disponíveis. Ou seja, a função dos jogadores, pessoal, no time será baseada em suas personalidades. Ou seja, teremos essas novas funções no time que serão incluídas, pessoal. Ou seja, teremos três funções no time que serão incluídas que influenciará na personalidade do seu jogador. Que serão o Jovem Estrela, que é aquele jogador promessa, que está começando a entrar em ascensão no mundo do futebol. O Bad Boy, que é aquele jogador um pouco mais festeiro, que tem essa personalidade um pouco mais no estilo Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, se é que vocês me entendem. E, também, o Astro do time, que não preciso nem falar mais nada, né, pessoal. E essas serão incluídas na função do time, ou seja, vocês acharam legal isso? Isso é muito interessante, né, velho? Vale lembrar que a Konami também deu um prazo de três anos para a reformulação completa da Master League. Essas são as informações que temos, basicamente, para esse primeiro ano de Master League. Eu achei muito interessante, sim, eu curti pra caramba. Devemos ter também algumas novas cutscenes que serão inclusas, que eles podem revelar-se nos trailers futuros, que ainda não citaram nessas novidades. Só que as novidades em si, que realmente farão um impacto na Master League, serão basicamente essas. Eu acho muito pouco provável que teremos alguma coisa a mais, porque faltando um mês, basicamente, dez dias para o lançamento do jogo, eu acho muito pouco provável que vocês deixaram para anunciar alguma novidade desse modo em cima do lançamento do jogo. Então, vocês curtiram esse modo? Só quero destacar para vocês, pessoal, que tivemos algumas imagens liberadas, pessoal, da Champions Cup, que é o torneio de pré-temporada que será que, aí sim, como as outras novidades e os outros torneios, será incluso nesse ano. Ou seja, o torneio de pré-temporada, o maior torneio de pré-temporada que temos atualmente, né, que inclui os maiores times europeus que vemos mundialmente no futebol. Tivemos algumas imagens liberadas da cerimônia do campeão, né, velho? Que já mostram, sim, alterações na cerimônia do título. Eu acho que serão basicamente todos iguais. Ou seja, eles mudaram, sim, porque esse ano estava diferente, o Pesumidot estava diferente, a cerimônia de premiação do título. E eles liberaram essa imagem do Liverpool ser o campeão do torneio de pré-temporada. Eu acho que todos os títulos serão basicamente essa mesma animação, que dá para ver que sim, que foi alterada. E eu espero sim, para ver como é que funcionará, basicamente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essas informações da Master League. São realmente informações de muito peso, né, velho? Realmente informações que acrescentaram demais ao modo. Eu, por exemplo, há uns um mês atrás, basicamente, estava muito desanimado para esse modo. Mas pelas informações que tivemos liberadas aqui nos sites da Konami, eu fiquei muito otimista mesmo. Se você quer ver as informações, eu vou deixar aqui no primeiro link, aqui na descrição, velho. Dá lá uma olhada, que realmente pode ter coisas que vocês não tenham entendido muito bem, pelo que eu tenha falado, né? Então dá uma olhada lá no site. E lá também tem essas imagens aqui que eu mostrei para vocês, então dá lá uma olhada também. Eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Por enquanto, até o de rumo é estrelado. Não temos basicamente nada, né, velho? Mas futuramente eu tento trazer um vídeo para vocês falando sobre esse modo. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e falou!